Bom, falar do prato goiano sempre traz à tona a fruta do pequi. E nós vamos falar agora que a produção de pequi neste ano em Goiás foi comprometida pelas queimadas. É um assunto para o TBC no Campo de hoje. Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, o pequi é um fruto típico do cerrado cuja nomenclatura vem do tupi, que significa pele espinheta. O piquizeiro é uma árvore que pode chegar até 12 metros de altura e suas folhas são bem grandes, cada uma composta por três grandes folhilos. No interior do fruto existe um caroço revestido por uma polpa comestível, que é macia e amarela. Embaixo dessa polpa há uma camada de espinhos muito finos, por isso ao roer o pequi cozido é preciso ter grande cuidado. A época da produção desses frutos é de novembro a janeiro, ou seja, agora é a época do pequeno cerrado brasileiro. Mas nesse ano as queimadas prejudicaram a safra em Goiás, estado que é referência na produção desse fruto. O estado registrou mais de 10 mil ocorrências até 25 de novembro, que é 10% a mais do que o registrado no ano passado. Com a redução da oferta, como não podia deixar de ser para variar, o preço vai subir. Os catadores estão recebendo R$ 30,00 pelas caixas com 30 kg de pequi, o triplo praticado no mesmo período de 2019.